Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aki. Eu espero ter vocês comigo. Galera, eu estava dando uma analisada aqui nesse momento e nós estamos fazendo 8.4 bilhões por ano, o que é maravilhoso, porque não está ruim, ainda mais para essa estratégia que a gente está usando. E a nossa varejista aqui está fazendo 2.8. Talvez ela sofra um pouquinho mais agora, porque o principal produto dela acabou de sair. Eu estava marcando bem isso aqui, eu vou deixar. Eu não vou mexer nesse preço aqui, não. 2.8.4 para mim está ok. 2.8.5. Ok. Consigo diminuir? 2.8.3. Por algum motivo não. 2.8.2. Cara, estranho, olha, zoado. Ok. Pena que não dá para mexer de menos. Vamos ver se é que sim, sobe. É, não. Não vai, galera. Ah, pronto. Não. Pronto, nada. Whatever, então. 235, iris. 234, iris. Pera. Oh, crap. Isso aqui está em 300. Pronto, 235. 40. 40 e let's go. Ok. Vamos deixar as coisas correrem aqui, galera, que eu estou tentando juntar uma grana. A gente acabou de fazer um investimento pesado, né? Neste momento, aparentemente, nós estamos perdendo dinheiro, certo? Não, a gente está fazendo dinheiro. A gente está fazendo dinheiro. Esse cara aqui tem mais 1 milhão em caixa. Eu vou investir um pouquinho mais nas minhas bounds, nas minhas próprias bounds, porque senão esses outros caras vão ficar comprando e não é meu interesse. Compra aqui. Pode comprar mais 20, tá? Esse cara aqui comprou muita coisa. É o Windspeed, né? Windspeed, só para eu ter uma ideia. Quem é você, Windspeed? O que o Windspeed faz? Pera. Windspeed. O que esse cara faz? Passou? Aqui, Windspeed. O que você faz? Sua empresa faz? Overview. Focada em internet. Interessante. O que você tem aqui? Deixa eu olhar as suas empresas. O que você tem? Vamos lá para lá. FindZoom. É um buscador. Certo? É um buscador. Ele é top buscador aqui. Ok? É o cara que está competindo comigo no mercado de marketing. Então, galera, só para deixar claro. Deixa eu voltar para Funk. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Seguros. Cara, a gente está fazendo dinheiro com seguros. Mas não dá para colocar mais 3 mil ali. Vamos colocar. 3 mil, por favor. Maca. Ali. Por favor, compra mais. Eu vou comprar tudo aí, vai. Ok. Compra tudo aí. Legal. Isso aqui está aumentando bastante a quantidade de dinheiro que ele está girando, tá? O que para mim está ótimo. Então, gera grana aí, por favor. Como é que está em relação à competição? A gente ganhou muito market share. Agora nosso market share está bem decente. Só que, de alguma forma, nosso branding não está tão ótimo assim, né? Mesmo investindo... Praticamente. Pera, não. Isso aqui deve ter algum erro. Vamos lá. Deixa eu diminuir a velocidade, galera. Um pouquinho. Só para eu não perder detalhes. Eu quero a corporação da Waka. Vamos ver as coisinhas dela. Não, não é uma anção. Para de mostrar a anção. Pelo amor de Deus. Assim, não era o Waka, né? Só para deixar claro. A corporação sou eu mesmo. Só que eu quero... Eu quero... As front offices. Cadê? Insurance front office. Perfeito. Aqui. Aqui primeiro. Realmente estou investindo o máximo aqui nesse negócio. Cara, eu vou colocar um pouquinho de dinheiro. Em outra coisa que está dando uma porcentagem alta. Rádio e funk. É o que a gente está usando. Vamos ver aqui na outra cidade. Cara, acabou. Só tem isso. Funk, funk, funk. E o resto acabou. Uau. O resto é tudo companhia aleatória aqui. That's not good, certo? Tem um micro blog. Então eu não vou colocar dinheiro, não. É isso aí. Isso aqui também está no máximo. Eu vou colocar mais dinheiro aqui. Vou colocar 100 mil aqui. Vou colocar 100 mil aqui. Perfeito. E aqui eu quero linkar também com uma mídia. Pode ser você. E a gente coloca 100 mil. Pronto. Ok. Quem sabe assim, né? A gente vai conseguir ganhar uma grana aqui, galera. Quem sabe? Vamos ver. Subiu o branding, na verdade. É o principal aqui. Eu estou com 3 milhões no bolso de novo. Vamos comprar as baldes de novo. Comprar as públicas aí. 3 milhões em baldes e boa. Perfeito. Se o dinheiro que a gente paga, a nossa seguradora está ganhando, né? Beleza. Vamos aumentar um pouquinho aqui o nosso capital. E eu realmente vou começar a produzir aqueles celulares. E eventualmente eu passo aquelas coisas para alguém, tá? A galera está comprando de mim. Isso aqui está saindo bem. A remarcação é boa. O lucro é decente. Eu acho que você já tem branding, né? Tem aqui 58 branding, que é maravilhoso. Isso aqui a gente está top tech agora. Dando grana. Marketing pesado. Vamos aumentar isso aqui. Colocar o máximo aqui. Pronto. 600 mil. Quanto você ganha por mês? 1 milhão e 800. Ok. Então 600 mil. Isso aqui está tranquilo. 600 mais 700 ainda faz grana. Ainda é positivo. Você está rendendo 8 milhões. Revenue. A gente pode aumentar, inclusive. Aquilo de 2 ali. Pode subir um pouquinho. O marketing é todo nosso. Cara, é isso que eu não entendo, né? Como que empresas... Como aquela verdinha lá. Essa, cadê? Cadê ela? Como essa aqui, pode estar ganhando dinheiro. Certo? Como? Como pode estar ganhando dinheiro? Como pode estar ganhando esse tanto de dinheiro aqui? Faz sentido. Porque... Se o marketing é praticamente nosso... Como que esse cara ainda tira dinheiro? Tira aqui 3 milhões. Meio quebrado, eu diria. Ou será que só o marketing naquela parte de... De... De vídeos e tudo mais que é nosso? Sei lá. I don't know, galera. I don't know. Vamos ver aqui. 5 milhões. Yes. Cara, esse cara está lucrando muito dinheiro. Vamos lá de novo. Comprar tudo aí, vai. Uou. Compraram tudo? Compraram tudo praticamente já. Ok. Consegui comprar dele? Não. Ele não quer vender. Legal. Esse cara aqui... Seria perigoso, né? Comprar essas coisas dele. Porque eu não sei se ele vai quebrar. Vamos ver esse BIM aqui. BIM é você? Parece. Compraração BIM. De fato é você. Você está fazendo mais dinheiro do que gastando. Em teoria. Balance sheet. Negativo com tudo, né? Alguma coisa ali parou de ser... Colocado. Televisão. Interessante. Eu poderia continuar comprando televisão dos meus concorrentes aqui. Só que o branding desses caras ia estar alto. Então meio que não vale a pena competir nesse ramo aí. Vamos colocar aqui... Toilet Cleaner. Talvez... Talvez... Car Racing. É. Vamos entrar aqui na brincadeira de... De brinquedos. Como é que estão as bags? Eu confesso que eu nem olhei as bags. Os caras estão remarcando meio alto, né? Vamos aumentar aqui o preço dela. Pronto. 20% de remarcação está ótimo. Aqui nada quebrou não, certo? Certo. Isso aqui eu acabei não olhando. A remarcação do cara está super alta. Olha isso. Uau. Ok. A demanda é baixa. A quantidade que a gente consegue suprir. Mesma coisa aqui, né? Mesma situação aqui. Hum... Os caras estão remarcando bem também. Eu não vou subir mais o preço da cama, não. Isso aí está ok. Os printers estão ótimos. Perfeito. Deixa os caras remarcarem 30% aí. Estou tranquilo com isso. E aqui também está de boa. Esse cara aqui está pagando bem barato, né? Bem barato. Olha o preço que ele está revendendo aqui. R$440,00 porque ele tem concorrente. Muito interessante quando você tem concorrente na área. É muito legal, galera. Por isso que as margens do setor privado é tão mais baixa, né? Ah, do setor varejista. Perdão. O setor varejista é tão mais baixo. Esse aqui está indo bem, né? Ok. Você pode colocar mais uma grana. Eu não quero comprar desse cara. Eu realmente acho que... Esse cara vai acabar quebrando. Isso aqui está errado. Não é da Overview. Eu quero da Bin. Bin. Deixa eu ver. Não. Você está aumentando a quantidade de dinheiro que você está pegando. Balance sheet. Acho que você está de boa, na real. Está fazendo grana. Definitivamente está. Se eu fosse querer comprar esse cara, só para eu ter uma ideia. R$233,00,000. Tá. Então, na verdade... Acho que vale a pena sim colocar uma grana aqui. Isso aqui é perigoso. Isso aqui é um processo bem perigoso, galera. Porque, apesar do bom dividendo, esses caras, eles podem quebrar. E se eles quebrarem, a gente fica com todo o prejuízo, tá? Todo o prejuízo. Isso é bem ruim, né? Só que isso aqui aumenta muito a capacidade de geração de caixa da nossa companhia. Então, deixa aí. Deixa eu ver se eu estou top tech. Continuo top tech, que é maravilhoso. Talvez eu possa até subir aqui um pouquinho o preço do meu advertising. Não vai ter problema. Eu acho que agora a gente não perde a parte do top tech aqui. Do jeito que a gente fez, não. Deixa eu olhar aqui como é que está. R$31,00, R$38,00. Eu vou aumentar um pouquinho o salário desses caras. Raise all. Thank you. Assim eles não fogem. Vocês. Raise all também. Ah, thank you very much. Vamos vir pra cá. Não era aqui? Era aqui, não era? Era aqui, perfeito. Vocês, como é que estão? Galera, aqui está super contente. Super contente. Estou tranquilo. Esse cara aqui não está muito feliz. Aumentar aqui um pouquinho dele. E vamos dar um aumento geral aqui para a galera ficar feliz. Legal. Está dando treinamento. Beleza, ok. Grana está acontecendo. Dinheiro está acontecendo aqui para a gente. Beleza. Isso aqui eu já sei. Legal. E agora, galera, o que acontece? Eu tenho que escolher alguns setores para começar a investir. E como eu disse para vocês, não tem ninguém. Ninguém, galera. Ninguém. Vendendo celulares. Simplesmente não tem. Isso dá para ver quando eu tento importar aqui. Eu escrevo mobile. Não tem ninguém produzindo mobile. Brinquedos. Tem só o Seaport. Também é uma boa. Tem o Bear. Não. Qual é o nome do ursinho? Esqueci. Tem empresas no ramo alimentício. Tem empresas de... Não tem nenhuma empresa de comunicação. Tem essa empresa que produzia no CCD, etc. Está vendo? Isso aqui dá uma bela grana, né? Eu provavelmente não preciso comprar deles. Ou talvez precise. Não tenho a exata certeza. Inclusive, esse cara aqui faz CCD justamente porque ele usa, certo? Eu acho que exatamente ele usa. Talvez ele prove... Ele tem Chemical Minerals aqui. Ele é para comprar dele. A qualidade do produto dele é bem melhor, né? Bem melhor. O preço não é tão maior assim. A qualidade do produto é bem melhor. Tem coisas aqui que eu consigo comprar do mercado, do marketing. Eu realmente acho que eu vou abrir nossa primeira fábrica aqui, galera. E eu vou abrir uma fábrica grande, eu acho já. Acho que eu já vou abrir uma fábrica grande, tá? E inclusive eu gostaria de colocar ela aqui do lado. Para não pagar muito de transporte. Aqui talvez. Deixa eu ver. Um, dois, três. Um, dois, três. É exatamente aqui. Ok. Vamos abrir nossa primeira fábrica aqui. É uma fábrica grande, eu sei. Mas eu acho que tá ok. E o que eu quero colocar... A primeira coisa que eu quero fazer... São dispositivos de comunicação. Eu não tenho nenhum deles, tá vendo? Isso aqui aparentemente é um pouco mais barato. Camera phone... Eu posso fazer camera phone? Não, não posso porque eu ainda não inventei. Eu deveria pesquisar aquela tecnologia. Eventualmente a gente vai fazer isso. Vamos setar a fábrica para isso aqui, tá? Vamos setar a fábrica para isso aqui, por favor. Beleza. Beleza. Mobile phone, sales, sales, etc, etc. Vamos colocar aqui um treinamentozinho. Vamos deixar isso aqui acontecer rapidinho. Tá. Vamos deixar isso aqui acontecer rapidinho. Como é, guys? Ok. Eventualmente é para... Ah, eu não linkei as coisas, né? Pera aí. Faz sentido. Eu não linkei as coisas, galera. Tá no auto-linkage, né? Tudo bem. Componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos. E plástico, né? Plástico a gente vai comprar aqui também. Daqui também, ok. É um pouquinho de problema ficar dependendo desses negócios. Mas a gente vai fazer um estoquezinho. Então, eu acho que tá tranquilo. Começou a produzir os mobiles. E aí? O que mais? Let's go. Vamos começar a venda. Venda, por favor. Hello there. Hello there. Eventualmente essas fábricas não serão minhas, tá, galera? Eu vou passar para subsidiárias. Mas por enquanto a gente vai mantendo aqui, ok? Vou fechar aqui. E esses mobile phones, vou colocar internal sales. Somente vendas internas. Eu vou vender ele aqui bem barato. Porque a ideia aqui não é ganhar dinheiro com eles aqui, tá? Deixa lá em 100. A gente já tem branding. Porque a gente tava fazendo branding antes. Essas coisas aqui eu não quero parar de vender. Então, vamos setar um novo negócio aqui. Ok? Advertising. Vamos colocar a nossa própria mídia. Vou colocar o máximo de dinheiro aqui possível nela. Legal. E vamos comprar nossos próprios celulares. Cadê? Eu quero eu. Nossos celulares. Select. E aqui eu vou vender para todo mundo. Eu nem preciso do relabeling aqui, no caso, né? Nem preciso disso aqui. Tá, deixa eu setar isso aqui diferente, galera. Vai ser isso aqui. Para cá. Vai ser isso aqui. Yip. Sorry. Sorry, sorry. Mobile phone. Perfeito. Stock. Isso aqui tá correto. On media. Colocar o máximo aqui. Perfeito. Ok. Perdão, galera. Deixa os mobiles aparecendo aqui. Apareceram. Minha remarcação vai ser de 310, só mais. Vamos ver se a galera vai querer comprar de mim. Porque agora só eu vou prover, né? Só eu vou prover. Só vou prover. A galera já começou a comprar aqui insanamente. Inclusive dá para até vender mais caro. E deixa a galera comprar. Aparentemente nossa empresa não quis entrar no ramo da... Da vinda de celulares aqui, não. Mas eu quero um produto que vai dar bastante dinheiro para a gente. Vou colocar aqui em 400. E deixa eles remarcarem bem menos, hein? Acho que isso está ok. Sabe o que seria mais ok ainda? Se eu cortasse essa venda só para a gente. Cara, ainda posso vender mais caro ainda. Vou deixar aqui assim. Os caras estão remarcando ali cerca de 5 a 10%. Para mim está ok. Deixa que essas vendas aconteçam aí. Aqui vai dar para dar uma estimativa, né? A gente vendeu 850 unidades. Estamos perdendo dinheiro aqui de alguma forma. 940, então a venda está acontecendo. A demanda está alta. O supply está baixo, tá? O que significa que esse output aqui vai começar a evoluir provavelmente. Seria bem legal colocar aqui internal senhos para esse negócio, né? Seria interessante. Seria engraçado, pelo menos. Qual que é a qualidade do nosso produto? Qualidade é 30. Eu realmente preciso melhorar a qualidade desse produto. E para melhorar a qualidade eu tenho que ter dois centros de pesquisa, né? Então, a gente vai fazer isso. Provavelmente eu vou usar esse lugar aqui para construir centros de pesquisa agora. Quanto que ficaria aqui? 3,200 é bem caro, né? Bem caro. Uau! É muito caro aqui. O terreno aqui é muito caro. Aqui tem traffic index, né? Não, quero um lugar sem traffic index. Praticamente zerado. 2,500,00. Deixa eu diminuir a velocidade, galera. 2,500,00. Deixa eu ver aqui. Aqui é 2 milhões. Muito bom. Então a gente coloca aqui. Provavelmente a qualidade da pesquisa que a gente vai ter aqui é pior. Mas para mim está ok. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou colocar dois RD Centers. Pode ser desse. Hello. Hello there. Ok, ok. Esse cara aqui nós vamos setar para produto. Perfeito. Certo, hein? Então esse cara aqui. Deixa eu contratar todo mundo aqui. Do communication device, na verdade. Contrata todo mundo. Esse cara aqui. Na verdade, eu quero procurar um novo produto. Que é o Camera Phone. Faz aí. Legal. Vamos colocar um treinamento. Deixa esses caras fazendo. Legal, ok. E aqui vai ser o mesmo esquema. RD. Pronto, ok. Só que aqui eu quero vir em computer. É computer. Tá. Aqui, na verdade, eu vou ter que decidir o que eu vou produzir a mais, galera. Porque tem coisas que não estão sendo produzidas, né? E que vale a pena a gente entrar no mercado. Vamos olhar aqui de novo. Um segundo. Galera. A outra coisa que está sendo vendida bem aqui. Que ninguém está produzindo. É Home Appliances, tá? Porque, salvo engano. Cadê? Tem a parte aqui. Eu achei que... Eu achei que o som, aquelas coisinhas, ia entrar ali na parte de Home Appliances. Mas acaba que não. Ah, tem coisas esportivas aqui também que seria interessante, né? Ah, cadê? Photographic, não. É, de fato vai ser Home... É, produtos eletrônicos já tem gente produzindo. Eu acho que não é uma boa entrar. Já tem um cara aqui. Agora, Home Appliances não tem ninguém. E, em particular, não é uma coisa que a gente precisa pesquisar muito. A gente só precisa melhorar a qualidade dos nossos produtos. Então, eu vou contratar todo mundo aqui de Home Appliances. Na verdade, antes... Deixa eu olhar aqui qual que está bem mais próximo do que a gente já produz. Ah, ar-condicionado é uma boa. Refrigerador. Ar-condicionado é o que gasta menos recurso, né? A gente vai com o ar-condicionado primeiro. Então, a gente vai melhorar aqui a qualidade dos ares condicionados. Então, eletrônico de produtos... Ah, cadê? Home Appliances. Vamos contratar todo mundo aqui. Eu quero que vocês melhorem a qualidade do ar-condicionado. Exatamente do ar-condicionado. Por dois anos, eu acho. Dois anos é o melhor espaço de pesquisa aqui. Vamos colocar um belo treinamento para esses caras. O mesmo treinamento aí. O mesmo treinamento aí. E, assim que possível, eu quero comprar mais esse lugar aqui. Vai custar mais 7 milhões e meio. Oh, God. É muito caro. Para que a gente consiga colocar mais uma fábrica, tá, galera? Então, isso eu quero fazer. Eventualmente, a gente vai fazer. Deixa a coisa acontecendo aí. Deixa eu ver como é que está a situação aqui da Waka Seguros. O Waka Seguros está bem. Tem 9 milhões em caixa. A gente vai pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa. Tem coisas aqui? Tem, né? Vamos comprar aqui as baldes dele. Esse cara está subindo, de fato, tá? Já está em qualidade A. Interessante. Vamos comprar aqui 3.32. Isso aqui já não tem mais nada. Isso aqui tem 3.32. Com certeza é melhor do que os 2.08 que o Tesouro Nacional aqui oferece, né? Bem melhor. E outra coisa que é melhor ainda se a gente estivesse comprando stocks. Deixa eu dar uma olhada. A Infinite Play, ela realmente está despencando o valor das ações, o que é interessante. Eventualmente, eu quero comprar essa empresa. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a competição. A parte de competição. Está interessante, né? 55% já do marketing é nosso. Eventualmente, nós podemos abrir mais alguns front-offs, coisas desse tipo. A gente vai ganhar uma grana com isso. Aliás, eu quero All Insurance. Perdão. Ah, não. A gente ainda não passou, não. Não passamos ainda. O branding está decente, mas não está o suficiente. Legal. Interessante saber isso. Interessante saber isso. Ok. De novo nos front-offs. Front-offs. E vamos aumentar ainda mais o branding. Vou colocar 200 mil aqui. Por favor, 200 mil. Por favor, 200 mil. Legal. Ok. Deu problema. Em alguma coisa a gente parou de suprir. Toy Racing que nem cheguei a vender. Porque as televisões estão encalhadas aqui. Deixa eu vender essas televisões aqui. E daí eu vou vender os Toy Races e coisas desse tipo. Se bem que aqui também não tem nada, né? Tá bom. Então eu nem quero... Ah, esse cara começou a produzir Toy Racing, inclusive. Aqui nós temos o Watch Machines. O Watch Machines é uma boa ideia. Essas TVs aqui a gente vai... Tentar liquidar o estoque que a gente tem. Melhor do que qualquer coisa, né? O que mais que parou? Foi só isso? Input, input aqui tá correto. Input, input tá correto. Ok. Aqui desse lado, talvez. Inputs estão corretos. Inputs estão corretos. Legal. E a gente tá vendendo celulares aqui, né? Celular agora vai dar muito dinheiro pra gente. Sim, realmente muito dinheiro. A demanda diminuiu, né? Interessante. Vou diminuir aqui um pouquinho o valor. Deixa esses caras remarcarem mais. De repente a demanda aumenta um pouquinho. E agora a gente tem supply decente, mas não tem demanda. Bem interessante. Os caras estão reajustando o preço ali agressivamente, né? Agressivamente. Tá. Isso me preocupa um pouco. Como é que tá a nossa outra empresa? Como é que tá a nossa varejista? Ganhando dinheiro. Muito dinheiro. Diga-se de passagem. Muito dinheiro. Adoraria colocar ela pra fazer... Na verdade... Corporação... Na verdade aqui. Corporate Detail. Firms. Vamos pra esses caras. Go to. Advertising aqui tá correto? Não, ele mudou de novo. Oh, God. Pera aí. Por que esse cara faz isso? Eu adoraria que tivesse um... Comando. Pra que isso acontecesse, galera. Mas... Ele vai ficar mudando aqui. Não tem jeito. Ele tá fazendo um reach de 34%. Enquanto ele pode fazer um reach aqui de 65%. Eu sinceramente não entendo por quê. Deve ter algum motivo, né? Deve ter. Mas eu realmente não entendo por quê. Eu vou refazer isso, tá? Ah, thank you very much. Vamos de novo. Operation Details. Firm. Vamos pra cá agora. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ele vai mudar de volta. Eu nem sei por que eu tô fazendo isso. Nem sei por que eu estou fazendo isso. Link aqui, link aqui, link aqui. Perfeito. Firms. Aqui. Go to. Pra cá. Engraçado. É que esse cara, ele ainda não abriu outras lojas. Isso me preocupa um pouco. Realmente me preocupa. Ele tá dando dinheiro. Uou. Olha esse cara. Com 77% de... De... De reach. Uau. Realmente tem uma galera aí que tá tomando conta do marketing, né, galera? Tem uma galera aí que tá realmente tomando conta do marketing. Vamos ver aqui. Branding tá subindo. Legal. A gente tá com quase metade ali, hein? Esse cara tá perdendo dinheiro. O que é... O que pra mim tá de boa. A gente tá fazendo dinheiro. Nossos investimentos, aparentemente, com o dinheiro aqui que a gente tá ganhando, é melhor do que o investimento dele. Talvez fosse interessante. Continuar comprando shares disso aqui. Ah, já não tem mais nada público. Yay. Uau. Isso aqui ainda tem coisa pública. Tá bem estabilizado, né? Esse cara aqui voltou a subir. Meio perigoso ainda. Não sei se isso é uma boa ideia. Acho que bounds aqui são melhores. Esse cara ainda tem? Tem. Vamos comprar tudo aí. Comprei. Pronto. Agora não tem mais nada. Tem ninguém que tem bounds mais. Então, se não tem ninguém que tem bounds, a gente vai pro tesouro nacional. Certo? Ah, por favor. Compra tudo aí. Pronto. Ok. Pronto. O tesouro, a gente vai gerando dinheiro dessa forma, certo? Muito tranquilo, né? Virar dinheiro com a seguradora. Muito sossegado. Galera, a gente já pode fazer a próxima. What? Deixa eu só falar, né? Queria colocar menos, mas tudo bem. Toma aí. Deixa eu só falar. O cara já veio me sacanear. Eu quero fazer outra fábrica pra gente começar a produzir aqui nossos ares condicionados. Esse negócio aqui, quem tá comprando? Solo Sense. Me espanta o fato da nossa própria empresa não estar vendendo nossos produtos. Nossa subsidiária. Tá lotado de itens aqui? Na verdade tá, né? Então não tá achando os celulares competitivos, é isso? Aí ele já zoou tudo aqui de novo. É exatamente isso, cara. Ele realmente não tá achando os celulares competitivos, de certa forma. Tá bom. Não é nada, não. Tão de boa. Como é que tá isso aqui? Gerando muito dinheiro. Market. Tranquilo. Posso subir isso aqui um pouquinho mais. Isso aqui tá de boa. A gente tá muito à frente agora, né? Agora, de fato, a gente tomou a dianteira aqui e não perde mais. E aqui, como é que tá? Revenue tá tranquilo. Qualidade de conteúdo tá ótima. E a gente tá enfiando dinheiro aqui também no marketing. Esse lugar aqui também vai dar cada vez mais dinheiro. Já tá em 1 milhão e 900. A sorte tá aqui parada sem fazer nada. Legal. Galera, eu acho que é hora de encerrar esse episódio, né? É hora de encerrar esse episódio. No próximo episódio, vamos setar a nossa próxima fábrica. E quem sabe começar a repagar algumas baldes, se possível. Na verdade, eu acho que eu nem consigo adiantar isso mais, certo? Financial actions. Bounds. É, eu acho que eu não consigo mais. Contudo, eu posso levantar uma grana aqui. Uma bela grana, dicas de passagem. Deixa eu ver aqui. É, deve fazer 10 anos. A despesa anual é bem cara, né? 9 milhões. Só que com 170 milhões, talvez eu esteja próximo de comprar essa Raid Group aqui. que tá me espancando. Deixa eu ver. Hum, estamos próximos mesmo. E outra coisa que eu estou achando bem interessante é que ninguém fez um banco ainda. Fazer um banco aqui não seria uma ideia. A gente não tem concorrência, né? Também poderíamos investir num banco aqui. Galera, as possibilidades são infinitas, né? Isso é a verdade. Vou encerrar. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.